Olá pessoal aqui do canal, mais um vídeo para vocês, um vídeo passo a passo para a gente poder estar fazendo o retoque de raiz desse cabelo e sem perder o comprimento, que é um comprimento frágil, né? Um cabelo frágil, porém com a raiz natural. Então acompanha com a gente, vamos fazer na touca essa técnica. Estou utilizando a touca Anderson Salgado Alpha 2.0 e vamos estar passando o nosso óleo de arganda Soutilis. Eu não uso o pessoal talco, eu uso óleo, óleo mineral, para a gente poder estar colocando a touca, porque como é um cabelo loiro, ele vai deslizar mais fácil. Então, o que sobrou na minha mão, venho passando aí justamente nesse comprimento, mas não muito, é só o que sobrou mesmo. Vamos agora dividir o cabelo para a gente poder fazer essa montagem, esse design de mecha na touca. Então vamos dividir orelha a orelha e a parte de trás, o que sobrou, nós vamos estar levando tudo para trás e eu coloquei essas presilhas para ajudar a colocar a touca, tá? Então, a partir do momento que você colocou a touca, já passa ali a alça dela e separa o que é lateral com a parte de trás. Essas marcações que eu vou passar para vocês, eu utilizo muito em cabelos de retoque de raiz, como vocês estão vendo, e também de transformação, ok? Então vamos lá. Nós vamos estar fazendo uma marcação em uma linha reta, separando o que é testa e o que é cabelo. Então estão percebendo o que eu estou fazendo aí, né? Na minha touca já tem alguns triângulos já de fábrica. Eu estou marcando apenas o primeiro. Então, ou seja, eu marquei o primeiro triângulo porque eu quero fazer um detalhe na franja. Esse detalhe porque a franja dela é pequena, então o ideal é você sempre utilizar o primeiro triângulo. A ideia aqui é fazer uma franja mais marcada. Então eu vou puxar todos os furos do triângulo, como vocês viram, e agora eu vou criar novos furos. Por que eu tenho que criar novos furos? Porque senão, conforme eu vou puxando lá atrás, ele vai acabar misturando. E como a minha franja eu quero que ela seja um pouco mais delineada, por isso que eu tenho que puxar mais nessa parte. Então todo dentro desse triângulo eu estou puxando e eu estou utilizando a agulha 1.0, tá pessoal? 1.0, eu sempre utilizo essa agulha para tudo. Depois que terminou essa franja, você vai estar fazendo essa marcação, tendo como base a entrada do cabelo. Então tem a entradinha, você vai vir, na altura, no meio do cabelo, você vai traçar essa linha. A minha touca já tem essa linha, tá? Então é para a gente poder separar o que é a coroa e os demais. E você termina a sua linha embaixo ali, ó, três dedos do fim da touca, você vai traçar uma outra linha. Vamos fazer as marcações numéricas. Então o triângulo da franja é 1, no topo 2, numa lateral 3, a outra lateral 4, e vamos continuando em cima. Então, ó, 5, 6 na sequência e 7 que vai ser ali na nu. As numerações é para guiar você a forma que vai puxar. Então, exemplo, o triângulo é o número 1, eu já puxei. O 2 agora eu estou puxando e assim na sequência você vai puxando, que assim faz a diferença na técnica quando você usa uma touca e faz marcações. A forma de puxar em cima, ó, é sempre de baixo para cima, de um lado para o outro. A minha touca já tem essa marcação natural, tá? Ela já tem essa marcação natural que você só vai seguindo. E aí, no caso, estou mostrando para vocês, se caso não tiver a touca e tiver uma outra touca aí, faça dessa maneira. E venho puxando todos os furos da touca. O segredo aí é não criar furos. Eu crio somente ali onde é a franja, o primeiro triângulo. O restante eu não vou criar furos, eu vou puxar apenas o furo que está na touca, tá? Anderson, por que eu não posso criar furos? Se você criar furos, você vai acabar misturando com a sua franja. Pela lógica, eu vou acabar puxando muito o cabelo e em todo o cabelo que é a franja mesmo, ela vai ficar igual a tudo. Como eu quero uma franja mais delineada, então, para ela poder ter destaque, ela tem que ser mais forte e o restante tem que ser mais fraco. Então, as laterais, que é o número 3 e o número 4, eu puxo de baixo para cima, como vocês estão observando. Tem diferença puxar de cima para baixo, de baixo para cima? Tem. Da maneira que eu puxo de baixo para cima, eu consigo estar pegando o caimento natural. Lembra que a gente separou, deixou as lateraisinhas ali para frente? Então, é por isso que eu puxo de baixo para cima. Então, eu puxo o restante dos números. Tá vendo que eu estou puxando tudo de baixo para cima. A minha touca já tem essas marcações separando, tá vendo? Tem umas linhas ali que já estão separando organizadamente. Por que ela está organizada? Porque eu tenho que pegar o que está no nascimento do cabelo. Ou seja, eu não posso entortar esse cabelo, senão eu posso fazer marcas. Eu tenho que sempre puxar ele no seu nascimento. E, por último, foi a nuca, né? Então, perceba que eu não puxei esse cabelo 100%. Porque a cor do comprimento já está ideal. Então, eu estou utilizando o White Plus, mais da Soutilize, o pó descolorante. Que ele é feito justamente para cabelos assim, de retoque de raiz, cabelo que tenha alguma química. E estou utilizando o Ox de 30. Vale lembrar que a volumagem que eu estou utilizando vai depender muito do seu teste de mexe que você faça no cabelo da sua cliente. Não leve como base essa volumagem. Tem cabelo que não vai suportar um 30, e sim um 10 ou um 20, tá? Após terminar de puxar o cabelo, venha repassando com o pente para ver se não tem nozinhos. Esses nozinhos, eles podem vir a manchar. Tudo que sobrou, né? Como vocês estão observando no vídeo, a parte da frente, a parte de trás, fizemos uma trança e escondemos. A trança é apenas um detalhe. Você pode esconder da forma que for ideal. Nesse caso, fizemos a trança e colocamos o papel alumínio para não manchar, para não ter perigo de pegar nesse cabelo. Então, ó, protegi, guardei, para a gente poder iniciar o processo de descoloração. Organizamos, segurando aí as mechas, né, em seções, né, com a presilha, para ficar mais fácil o trabalho. E começamos a aplicar. Pessoal, é perceba que nós estamos aplicando somente na raiz e nas partes escuras. Eu sempre comento aqui no vídeo. Tudo que for retoque ou não, você vai fazer uma transformação. Mas se tem raiz natural ou raiz escura de tinta, foque sempre no que está escuro. Depois vocês vão trabalhar no que é claro. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal, perceba que esse cabelo já está abrindo, né, mesmo depois que a gente terminou. E depois, no final, colocamos uma toquinha de hidratação descartável que vai ajudar esse cabelo a estar descolorindo, né. O processo vai ser mais tranquilo dessa maneira. Então, esperamos aí 45 minutos. Então, perceba que já abriu o tom. Nós não passamos no comprimento, né, na parte de baixo. Mas como a cor já estava clara, então não foi necessário descer para as pontas. Então, a gente só enxaguamos, né. E nessa hora de enxaguar também, a gente acaba emocionando um pouquinho nas pontas ali para limpar. Mas enxaguamos esse cabelo 100% para a gente começar agora o processo de colocar cor e tratamento. Pessoal, essa foi a primeira parte do vídeo. Para não ficar um vídeo também muito extenso, mas também não ficar um vídeo tão curto para a gente poder passar para vocês as informações. Gostaram? Então, já se inscreva no canal, ative o sininho, me siga no Instagram e deixe nos comentários que isso é importante para a gente. Pessoal, aguarde. Vai sair a parte 2, que é da parte da cor e de tratamento. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.